Meu coração, exulta no meu Senhor, a Ti, meus sinos, meu Rei. Eu quero cantar louvor e glória ao Senhor, louvá-Lo enquanto viver. Meu coração, exulta no meu Senhor, a Ti, meus sinos, meu Deus. Uma boa noite a si que nos acompanhe em mais um programa Mãos Unidas. Eu começo a pensar que a música que abre o programa já dá a você que está aí do outro lado um sinal do tema, da partilha que nós vamos fazer em cada programa, em cada Mãos Unidas. Para quem conhece esta canção tão cantada no nosso meio, no Renovamento Carismático, sabe que é um hino de louvor, que pertence à comunidade Emanuel. E isso já sinaliza aquilo que nós vamos tratar no nosso programa de hoje. Isso mesmo. Nosso convidado de hoje é o José Adragão. Eu ouso ser assim bastante familiar ao apresentar o José. Porque ele disse que não quer ser chamado de senhor, disse que não quer ser chamado de doutor, portanto é José Adragão. Está aqui pertencente à comunidade Emanuel, responsável em Portugal pelo evangelho cotidiano e muitas outras coisas que este senhor realiza nesta linda missão de evangelizar e é este o testemunho dessa noite. Eu quero dar as boas-vindas, obrigado por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vindo. É uma alegria recebê-lo nessa casa. Obrigado, Débora, por simpatia. Muito obrigado. José, vou chamá-lo assim porque o senhor mesmo me autorizou para isso. Quero que o senhor se apresente para quem está lá em casa, fale um pouquinho de si para que as pessoas lá em casa possam te conhecer um pouco mais. Olá, eu sou o José, José Vítor. Sou casado, tenho três filhas, três genros, estou quase a ter o décimo neto e é uma alegria ter uma família grande. É uma alegria ter uma família grande porque é realmente um dom de Deus, daquelas prendas que nós recebemos e que nos esforçamos por acolher bem. Bom, eu sou professor, eu digo sou professor, embora esteja reformado há 10 anos, porque eu acho que isto de ser professor é um vírus, a gente apanha e nunca mais saça. Nunca mais deixa de ser professor. Durante muito tempo fui formador de professores a vários níveis e também jornalistas, intérpretes, etc. Neste momento, continuo a ser professor por pró-bono, ou como costumam dizer os advogados, dou aulas de Bíblia numa academia de terceira idade o mais leica que é possível, onde as minhas aulas de Bíblia são, assim, uma, digamos, uma excentricidade da academia e dou aulas de língua que é a minha área de base no seminário maior de Caparide aos futuros padres. Portanto, é assim aquilo onde eu ocupo, neste momento, os meus tempos na perspectiva, digamos, profissional. Depois, como já foi dito, sou membro da comunidade de Emanuel e, por causa da comunidade de Emanuel, estou ligado a vários projetos, concretamente, estive durante muito tempo ligado à Fidesco, que é o ramo missionário da comunidade e que prepara e envia missionários como profissionais aí para o mundo inteiro. Neste momento temos gente, sobretudo em Angola, gente enviada por nós, mas já estivemos em Timor, já estivemos no Ruanda, já estivemos no Brasil e temos gente na Calha, que, em princípio, partirá no próximo verão. Depois, também, por causa da comunidade de Emanuel, também tem de estar ligado ao Amor e Verdade, que é o ramo de apoio a casais e a famílias, etc. E, neste momento, aquilo que está assim mais à bica é a organização do fórum do próximo fim de semana, que vai ter lugar em Fátima, no Paulo Sexto. Nós vamos falar já do fórum. É? Já? É, não, já não. Não, nós vamos falar já. Não, nós vamos falar nesse programa. Ok, ok. A Débora falou do Evangelho Quotidiano. O Evangelho Quotidiano é uma, digamos, é uma das minhas ações preferidas, porque é um trabalho de evangelização muito original. Eu devo dizer que, quando o Papa Bento XVI chamou a atenção para a importância da utilização dos meios de comunicação, dos meios modernos, dos computadores, das internets, etc., ao serviço da evangelização, nós, os da equipa do Evangelho Quotidiano, sentimos-nos muito confirmados naquilo que andávamos a fazer. Já vai neste momento para 15 anos ou mais, que começou de uma maneira muito, muito familiar, quer dizer, começou em França, com dois jovens, um que era e é advogado, outro que era e é engenheiro informático, que nem se conheciam, que se encontraram quase, por acaso, numa reunião nacional de chefes discoteiros, e que partilharam, ficaram próximos da mesma mesa e partilharam o desejo de divulgar junto dos seus amigos a palavra de Deus, que era proposta pela Igreja cada dia. Foi assim que começou. Começou com cerca de 30 pessoas a receber o Evangelho. Neste momento, nós perdemos a conta, ultrapassámos os 600 mil. Começou com uma língua, neste momento, estamos com 13 línguas, mas com 16 calendários. Isto é outra conversa que a gente já pode falar mais à frente, explico qual que é isto. E, na realidade, eu quando digo perdemos a conta, a razão é muito simples. É que houve um tempo, foi quando isto começou, em que o nosso trabalho era preparar um e-mail que enviávamos todos os dias àquelas pessoas que se inscreviam para receber o nosso e-mail. Depois, começaram a surgir comunidades, paróquias, etc., que nos perguntavam nós podemos pôr isso no nosso site? Claro que dissemos sempre que sim, e aí perdemos o controle de quantas pessoas vão ao site. Sim. Neste momento, andamos com smartphones, Android, essas coisas parecidas, e as pessoas têm acesso diretamente, eu diria, sem-nos dizer nada, portanto, não fazemos literalmente a ideia. Sei que continuamos a mandar, todos os dias, cerca de 600 mil mails, todos os dias. E isso é aquilo que me ocupa no sentido da técnica, do que tenho que preparar para mandar. Depois, é como a palavra que se lança, e a gente não sabe onde é que ela vai parar. O vento sobra onde quer e não sabemos que é, e ninguém o para, portanto, é assim. A palavra de Deus, através deste serviço do Evangelho Cotidiano, não fazemos ideia de onde é que ela vai parar. Nós sabemos que você era apenas um cliente, alguém, mais alguém que recebia o Evangelho Cotidiano e que agora faz parte e como responsável aqui em Portugal. Como é que surgiu essa integração no projeto? Olha, isso é muito engraçado, porque há uma parte que é quase cómica. É assim, não sei quem foi que me escreveu. Sei que um dia comecei a receber o Evangelho Cotidiano na minha caixa de correio, em francês. E recebi durante 3, 4, 5 meses, e gostava, e ia ver, aquilo na altura era muito, muito incipiente, era pouco mais que o Evangelho e um comentário, depois desenvolveu-se, e um dia recebi um mail, anexo, em que dizia, vamos lançar em português, está interessado em deixar de receber em francês e passar a receber em português? Bem, eu disse que sim, achei que sim, comecei a receber. Era atroz, aquilo não era português, aquilo era uma língua que eu não sei que língua era, eles achavam que aquilo era português, mas não era. Comecei a receber aquilo e para aí, 3 ou 4 dias depois, eles dizem, parem, 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 tornem a mandar em francês, porque isto não é nada. Então recebi um mail que dizia assim, em vez de estarem aí a criticar, porquê é que não entra para a equipa? E porquê é que não assume a língua portuguesa? Eu aí tentei perceber um bocadinho o que era aquilo, mas rapidamente achei que aquilo me interessava. E o engraçado é que durante 2 anos nós trabalhámos, eu quando digo nós, era a equipa francesa, a espanhola, a holandesa, a alemã e a portuguesa, éramos estas 5 equipas, trabalhámos durante 2 anos sem nos conhecermos, sem nunca nos termos vistos uns aos outros, só nos entendíamos por internet. E um dia fizemos um retiro em França, num mosteiro beneditino, só para nos conhecermos. O que foi muito engraçado. Neste momento houve um enorme desenvolvimento, porque além do Evangelho nós temos as leituras do dia, as outras também, temos um comentário do Evangelho que já tínhamos, mas agora também temos um comentário ao tempo litúrgico, temos a vida do santo do dia, com alguma imagem, etc., e trabalhamos com, além das línguas que eu disse, trabalhamos também com o inglês, com o italiano, com o polaco, com o checo, com o herménio, com o árabe, com o coreano, e temos assim umas quantas coisas na calha, como por exemplo os chineses e o russo, que devem estar quase, quase a sair. E quando eu falava dos calendários, é sobretudo o árabe, porque nós, em árabe, trabalhamos com o calendário bizantino, com o calendário maronita, com o melquita e com o copta, que são calendários diferentes e que leva, no dia X, num sítio que celebra São Paulo, celebra São Macário, no outro celebra São Zeferino, e assim, o que dá algum trabalho. Ou seja, hoje vocês têm uma equipa bastante capacitada para fazer todo esse trabalho de tradução, sobretudo. Temos uma boa equipa, temos uns senhores religiosos, frades e freiras, que trabalham para nós à procura dos comentários ao Evangelho, portanto. E pagamos-nos mesmo para isso, os únicos que recebem dinheiro de toda a equipa são esses senhores que, eu digo, que trabalham para nós para procurar em bibliotecas, em arquivos, em... Fazer um trabalho de pesquisa. Em breviares, um trabalho de pesquisa dos comentários para o Evangelho. Eu devo dizer que é, provavelmente, o mais rico do nosso trabalho são os comentários. Não vou dizer que é mais rico que a Palavra de Deus, como é evidente, mas o acesso à Palavra de Deus é amplo, toda a gente, desde que queira, tem acesso à Palavra de Deus. Agora, ter acesso a um comentário do Santo Efraim, ou do São Basílio de Capadócia, ou do São Gregório de Tazianzo, é difícil, é difícil, porque as pessoas não... E às vezes há coisas lindíssimas, coisas lindíssimas, que vêm diretamente do século 4 e que nos tocam e dizem assim, isto não foi escrito no século 21, porquê? Parece ter sido escrito no século 21. E que nós fazemos muito, muito gosto em divulgar esses textos dos padres da Igreja, dos monjos do deserto, desses que a gente conhece mal, mas temos aquilo. E depois temos, então, a equipa em cada país, que é responsável pelas traduções e pelos calendários locais. Depois temos uma outra equipa que nós não conhecemos, concretamente neste momento está sediada nos Estados Unidos, que são os servidores, aqueles que fazem este trabalho todo da retaguarda, que nós já sabemos como é que se faz, que aquilo chega lá e eles metem aquilo nas máquinas, as máquinas fazem-se sair e sai bem normalmente. Há quantos anos existe o Evangelho? Há 15 anos, sensivelmente. Ou seja, há o que começou tão pequeno do encontro, as duas pessoas que tinham ali um ideal e um desejo, cresceu e tornou-se grande movimento. Nós devemos ter este verão uma nova reunião da equipa e provavelmente vamos estar uns 30 nessa reunião e são pouquinhos de cada língua, não vão as equipas inteiras. A equipa árabe, são mais de 40 pessoas na equipa árabe, com estes calendários todos, etc. E há muitos árabes, é espantoso, há muitos árabes que recebem. Nós temos, inclusivamente, na equipa central, temos dois padres libaneses, um jesuíta melquita e um espiritano, não, não, desculpem, redentorista maronita. Olha que maravilha. E é tão engraçado quando eles celebram isso, porque eles celebram em árabe, normalmente. Participar numa missa celebrada em árabe é engraçadíssimo. É assim uma coisa que tem um sabor especial. Que maravilha. É lindo nós trazermos aqui estes testemunhos em nossas mãos unidas e tocar nesta ação missionária, nesta ação evangelizadora da igreja, que muitas vezes nós nem sabemos. Se calhar você aí em casa recebe o evangelho cotidiano, mas não sabe o grande movimento que está por trás de tudo isso. Agora deixa eu dizer. Claro. Se não recebem, podem receber. E como é que faz? É isso que eu vou perguntar. Quais os passos para ter o evangelho cotidiano? É isso que é muito simples. Entram num site que se chama www.evangelho cotidiano.org. www.evangelho cotidiano.org. Tudo junto. Tudo junto. Uma palavra só. .org. Aí abre uma página. E nessa página tem no cantinho esquerdo, embaixo, insira o seu e-mail. Insira o e-mail. Confirma o seu e-mail. Confirma o meu e-mail. E está feito. E passa a receber todos os dias naquele e-mail. Ainda por cima pode receber, pode mudar a hora se quiser. Porque nós temos cinco envios. Porque temos gente a receber na Nova Zelândia e temos gente a receber na Califórnia. E deixe-me dizer uma coisa que eu acho que é uma coisa que me dá muito gozo. Temos gente a receber em português da Austrália à Califórnia. Uau, que maravilha. E que recebem em português. Porque temos portugueses por essas partes todas. Temos gente no Brasil, nas antigas colónias, muitos. Mas depois temos gente na Europa Central. Temos gente na zona ali da Ásia Central, que não sabemos muito bem onde é Iraque, Afeganistão, que recebe o Evangelho Cotidiano em português. Que maravilha. Nós já sabemos que essa equipa, a grande equipa, acompanha a evolução, porque precisa acompanhar a evolução das tecnologias. O senhor falou aqui dos androides, dos smartphones e afins. Que o Evangelho Cotidiano chega e também alcança as pessoas através desses meios. É mesmo. Já ouvimos aqui que isso está traduzido em milhares, centenas de línguas. Não está, mas vamos ver. Bem exageradamente falando. Portanto, o senhor acredita que esse é o meio de fazer com que o Evangelho esteja cada vez mais próximo das pessoas? Acredito e acredito profundamente. Sobretudo em países onde as coisas não são fáceis, onde as comunicações não são fáceis. Posso dar alguns testemunhos. Concretamente, há um bispo no Brasil que nos escreve regularmente a agradecer o Evangelho Cotidiano. Que ele recebe e que o ajuda a preparar as homilias, os comentários que recebe ajudam na sua espiritualidade. Temos freiras de clausura que nos agradecem o Evangelho Cotidiano porque dizem que é importante para eles. E depois temos gente que não tem outro acesso à Palavra de Deus, senão o Evangelho Cotidiano através da internet. Porque tem zonas onde não há Bíblias, onde não há e pronto. É através da internet que eles recebem o Evangelho Cotidiano. E nós temos essa, temos, acho que é um presente que o Nosso Senhor nos faz, um bombom. São as cartas que recebemos a agradecer. Às vezes com sugestões curiosas que a gente tenta, às vezes com críticas. Que também são importantes. Também são importantes, também são importantes. Nós agradecemos sempre as críticas todas e dizem que continuem. Reparem, se criticam é porque leram. E, portanto, se leram é o que a gente quer. Claro, exatamente. Olha, nós estamos aqui com o senhor José Adragão, não é? A partilhar um pouco da sua experiência. Mas é claro que essa experiência evangelizadora, missionária, não se resume só ao Evangelho Cotidiano. Eu sei que é, hoje, a menina dos teus olhos. Mas também há aqui uma série de outras atividades. E eu gostava que o senhor falasse um pouco disso. O alfa, o renovamento no Cabo Verde e tantas outras coisas. Eu tenho uma coisa que eu nunca me canso de agradecer a nosso senhor. São as possibilidades que ele me deu com a profissão que tive. Porque formar professores, sobretudo formar professores portugueses, levou-me a visitar... Eu não digo meio mundo porque o mundo é muito grande. Mas da Finlândia à Argentina, do Brasil a Timor, cruzei isto em várias direções. E, às vezes, por várias vezes. E, por onde andava, normalmente eu tentava ver o que é que eu podia fazer, pronto, ao serviço do reino, digamos assim. Em Cabo Verde aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu tinha entrado para um grupo do Renan de Carismático, ainda não havia muito tempo, e tinha apanhado o vício do louvor. Que é o vício que a gente apanha no Renan de Carismático. Muito bom, diga-se de passagem. É o vício do louvor. Há uma maneira de rezar que os membros do Renan de Carismático sabem melhor que outros, talvez. Não sei. Não sei. Não quero dizer nada. E, um dia, eu fui a Cabo Verde e, no Mindeulo, resolvi procurar-se. Por acaso, não havia um grupo de renovamento. Não havia. Não havia. Mas houve uma senhora que me viu interessado e que me veio perguntar, ela própria, mas sabe o que é o renovamento. Eu sim sei. Então, ele não me quer dizer. Ah, digo-lhe com muito gosto. Então, comecei uma conversa com aquela senhora. Depois eram três senhoras. Uma casada, uma viúva e uma religiosa. A casada e a viúva ainda são vivas. A religiosa já faleceu. E que, então, na altura, elas gostaram, apanharam, de alguma forma, o gosto e perguntaram o que é que podemos fazer. E eu disse, então vamos apostar na fidelidade. Vou-vos pedir que, durante um ano, uma vez por semana, vocês três se reúnem para o louvar. Depois a gente logo vai ver o que é que o nosso senhor faz. E assim foi. Foi mais do que um ano, foi quase um ano e meio, que elas três, ali, fielmente, só as três, reuniram-se para o louvar. Ao fim de um tempo, eu achei aquilo era tão bonito que comecei a contar aqui em Portugal a toda a gente. Nessa altura, o padre Jorge, que é da comunidade de Emanuele e que estava em Coimbra, que aliás continua em Coimbra, perguntou-me, até não se arranja lá um jovem que a gente leva para a Relemonial? Vamos ver, disse às senhoras. Ou seja, não arranja um jovem a que a gente ofereça um fórum em Parrelemonial? Elas arranjaram, nós mandámos o rapaz a Parrelemonial. O rapaz veio, voltou para Cabo Verde, isto foi em Agosto, foi nos fóruns de Verão, de Agosto. Ele voltou para Cabo Verde e, para aí, um mês depois, ele manda-me uma carta, ainda não havia e-mails nessa altura, manda-me uma carta a dizer, Zé, não sei o que hei de fazer. Eu comecei com as três senhoras, éramos quatro, neste momento já somos mais de 40 e eu não sei o que hei de fazer com esta gente. Que maravilha. A força do louvor. Aí, eu voltei ao Padre Jorge e disse, o que é que a gente vai fazer agora com esta gente toda? E ele diz, vamos montar um seminário para a infusão no Espírito Santo. E então arranjámos dois irmãos, um irmão e uma irmã, a Inês e o Horácio, vocês o Horácio conhecem, a Inês Pereirinha também, a Inês e o Horácio foram e fizeram um seminário para a infusão. E na realidade foi, foi ver as bênçãos caírem e multiplicarem-se e rapidamente o grupinho de São Vicente, eu diria, teve filhos em Santo Antão, teve filhos no Sal, teve filhos na Boa Vista, mas não teve filhos na praia. Portanto, na praia, que era a capital, não ia lá à praia. Entretanto, houve uma senhora que na praia estava interessada. Então começou um outro trabalho e pediu-me para eu ir à praia. E então aí foi outra maravilha ver nascer o Renome do Carismático na praia. Neste momento, choqueando todas as ilhas de Cabo Verde há Renome do Carismático, em alguns momentos, grupos, alguns grupos muito grandes. Eu estive lá agora há pouco tempo, o grupo da cidade da praia é um grupo com muita vida, o grupo do Mindelo é um grupo com muita vida e é muito bonito ter visto isto assim nascer por obra e graça de Nosso Senhor, quer dizer, assim, quase sem gente saber como nem porquê. Nós podemos dizer que o José é um pouco o pai dessa entrada do renovamento carismático no Cabo Verde. Quer dizer, se chamar-lhe pai é pesado, mas na realidade... Chama-me padrinho. O padrinho. O pai é o Espírito Santo. Pronto, é o Padrinho. Chama-me padrinho. O padrinho aceito. Na realidade, faz parte da minha história esta aventura cabordiana criou-la e foi uma coisa muito bonita. Foi, sim, senhores. Nós vamos para um brevíssimo intervalo e voltamos com mais testemunho aqui no nosso Mãos Unidas. Fique conosco. Louvor a Ti, nosso Deus, bendito seja o Teu nome. O céu e a terra cantam as Vossas glórias. Louvor a Ti, nosso Deus, bendito seja o Teu nome.